Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, seu canal de astrofotografia. Eu, Aberlan Barros, hoje estou num contexto diferente, estou aqui no Shopping Eldorado e a gente vai participar do Space Adventure, eu e o queridíssimo, o indiano mais bonito do YouTube, Daniel Prat, é isso aí galera, a gente veio para o Space Adventure, uma tenda fantástica de exposição com mais de 100 itens originais da NASA e hoje a gente madrugou, saindo de Guarulhos até o Shopping Eldorado, umas duas horinhas aí de drive, para a gente poder chegar aqui e participar de uma coletiva de imprensa com o Charles Duck, um dos três homens que pisaram na lua e que ainda estão vivos, que ainda está vivo, né, aliás. Então, vai ser uma experiência muito legal, vamos ver primeiramente se a gente consegue entrar, né, entrando, a gente vai apresentar tudo isso para vocês. Então, claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque, pô, vale a pena, né, o trabalho que a gente teve aqui para chegar até aqui e produzir esse conteúdo especial, tem que deixar o seu like no app, beleza? Vinheta! Vamos ver o meu manual manobrando. Eu estava manobrando, mano? Estava aqui fazendo o manobration, né? Para poder mostrar a logo do Astraspace? Com certeza, né? O maior canal de astrofotografia do Brasil. ver a logo da sua frente chegou um pouco cedo aqui então não sabe muito bem onde a entrada onde a saída que achou entrada eu prato cara entrada do outro lado é só que do outro lado tá fechado só que o outro lado tá fechado entendeu mas tá tudo certo a gente vai achar ó tem um homem falando ali vamos tentar chegar lá e ver o que acontece a entrada provavelmente é por aqui tem que achar a bilheteria né vamos procurar aqui a entrada então a água é sinônimo de vida né bebam água gente gente olha só quem tá aqui com o tio Belan também a Bruna do Papo Astronômico em top do baile em nós estamos indo lá não sei onde é a escada gente tô mais perdido que o que o Batman na feira estamos subindo para chegar nas instalações aqui e tentar entrar né vamos ver se a gente consegue a gente tá ligado a gente tá ligado Gente, olha que acervo fantástico, de verdade. E olha o que eu encontrei aqui na exposição, o grande Sérgio Saccani. E aí, galera? Sensacional, salve, salve, amigo. Gente, são mais de 300 itens de acervo original, real, da NASA. Vocês têm noção do que é isso? É um trocador de calor do sistema de refrigeração líquida, usado com as roupas térmicas da Apollo 15. Que doideira, olha isso. É muita emoção para o mesmo dia, viu? Galera, esses são os capacetes utilizados aí, quanto em caças, quanto em aeronaves de treinamento para ônibus espaciais e tudo mais. Olha que legal, quantidades de coisa. Já para com mais um astronauta. Calma, 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 calma. Um astronauta. Vamos lá, esses capacetes aqui. Muito show. E daqui a pouco, Charles Duck vai falar um pouquinho com a gente, hein? Olha, gente, gente, hein, galera? Olha só, a fralda para a coleta de fezes, galera. Usado nas lições da Apollo, hein? Que loucura. Um saquinho de xixi também. Muito legal. Refeições aí, jantar, almoço, café da manhã. Muito alimento aí, enlatado, liofilizado. E aí, vocês encarariam, vocês comeriam um liofilizado aí? Cara, se eu tivesse em uma missão espacial, com toda certeza. É, né? Agora, no dia a dia, não? No dia a dia, não. Vocês comeriam uns enlatados, liofilizados aí, de astronauta? Se eu comeria esses alimentos, não dá muita vontade. Não, né? Não comem atrativos, não. A necessidade que faria, né? E, ó, comer no espaço era uma incógnita. Ó, galera, vocês que gostam de astrofotografia, assim como o tio, uma linda Hasselblad, 70 milímetros aí, ó. Os caras usaram essa Hasselblad, ó. Que show. Maravilhosa. Pessoal, agora vai, provavelmente, rolar na coletiva com o Charles Dunn, tá? Então, vamos aí. Vamos, amigo. Você freou aí a carreta? Freio, hein? O nosso patrocinador Santander, pela presença de vocês. Hoje é um dia muito feliz na história dessa exposição, que é um projeto que começa nove anos atrás. Essa é uma exposição absolutamente inédita, criada, e não se tem história de uma coleção como essa, na América Latina, pelo menos. Então, o que a gente vê aqui nessas vitrines, faz parte da história da humanidade. E espero que vocês aproveitem. A representante do nosso grande patrocinador, a Patrícia Alde, VP do Santander Brasil, VP de comunicação, marketing, relações institucionais e sustentabilidade, políticas públicas e gestão, Patrícia Alde. Foi o cara que fez esse sonho de se tornar realidade, representando a Blast Entertainment e o grupo desse set. Bem-vindos ao Space Adventure. Faz tempo que eu não vejo uma coletiva de imprensa com tanta gente. Obrigado pela presença, obrigado pela cobertura do nosso projeto. Esse é um projeto que tomou alguns anos de produção para ser realizado. E, finalmente, estamos aqui abrindo. E, finalmente, estamos aqui abrindo. E, finalmente, estamos aqui abrindo. Sr. Duque, bem-vindos ao Space Adventure. Sr. Duque, eu não vou dizer nada mais. Eu vou deixar as palavras para vocês. sobre a sua experiência aqui, sobre a experiência, sobre a experiência, sobre a experiência, sobre a aventura espacial, e, depois disso, eu vou ir para perguntas e respostas, então, por favor, bem-vindos, vocês têm as palavras. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado a estar aqui com a minha esposa, Dorothy. Essa é a nossa segunda visita a Sao Paulo durante a última década. Nós somos especialmente alegres de estar aqui para ajudar a abrir essa fantástica, Exibit, Space Adventure. Eu quero agradecer a todos os participantes por fazer isso possível, especialmente Santander, por sua generosidade e por fazer esse fantástico Exibit possível e disponível para os cidadãos da cidade. A sala onde você vê a liftoff, você percebe a missão control, tudo isso faz isso tão realista. Em últimos 30 anos, eu visite muitas cidades em todo o mundo e veja muitas expérias. Mas isso é, até agora, o mais completo e o mais realista das coisas que nós vimos. E, por isso, eu encorajo a todos a aproveitar este grande Exhibit, esta aventura de espaço. Eu sou do canal YouTube Galeria do Meteorito. E, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui e te conhecer. Qual foi a primeira pensão, a primeira palavra que veio na sua mente quando você primeiro entrou na Terra? A primeira coisa que veio na sua mente? Bom, eu não tinha nada de falar para fazer, então eu disse, wow, eu estou no mundo. Eu não estava descendo isso, mas eu estava sentindo isso, mas eu estava sentindo isso. E, ah, é, foi uma fantástica experiência, uma aventura, um alimento, 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 um alimento. E, ah, nós só reconhecemos nosso lugar e, ah, nós estávamos tão animados e esse entusiasmo e o entusiasmo nunca nos deixou. E dois pontos foram interessantes. Vocês vão ver dois rolos de filme ali atrás, na vertical. Esses rolos estavam nos arquivos da NASA fechados desde a época. Vocês vão ver que é o rolo 5 de 72. É um rolo original de uma sequência de fotos batida na Apollo 16. Vocês vão ver escrito. E para ele foi extremamente interessante ver aquelas fotos novamente. Eu bati essas fotos, eu estou vendo elas aqui. E a gente saiu, passamos por Houston e chegamos em uma sala que vai ficar bem aqui. Essa sala é uma sala com cinco projetores, 360 graus e em cima tem um projetor no teto. E a gente, quando desenhou essa sala, a gente achou que ia ser mais interessante para as crianças. Falei, ah, ok, é uma experiência de decolagem de dois minutos, a criançada vai achar legal, está lindo, está bem feito. Feito pelo Felipe Brito, são imagens 3D, misturada com imagens reais da decolagem do foguete. E de repente eu vi o olho do Charlie Duke brilhar. Ele começou a brilhar e começou a sorrir e eu não entendi, né? Aí, quando acabou, ele falou assim, this is really cool. I'm talking about the take off experience, Charlie. When he finished, this is really cool, it's exactly like that. Ele falou que a vibração não vibra demais, porque a gente acha que aquele foguete, ele treme, a gente não escuta as turbinas, os motores lá de cima, é um silêncio, mas a gente sente a tremedeira. E a tremedeira que vocês fizeram aqui, que foi sem querer, tá gente, não tem nenhum estudo científico por trás dela, é exatamente como tremia lá na cabine. E é isso que ele falou. Então, eu só queria dividir essa experiência com vocês, a jornada continua. E convido a vocês também para estarem presentes no futuro espacial, para pensar a tecnologia daquele momento, a sua pergunta, levou o homem à lua. O que a tecnologia pode fazer por nós hoje? Esse é o, eu acho que é a reflexão que deixa todos nós, em termos de inclusão, melhoria da vida. Aquela tecnologia, por exemplo, fez com que, em torno de micro-ondas, energia solar, toda essa tecnologia que hoje nós usufruímos, a medicina que hoje nós usufruímos, foi plantada a partir daquele investimento. Então, que nós possamos fazer essa reflexão, fica esse convite do Santander, que vocês possam curtir ambas experiências, e se sintam, se divirtam tanto, quanto nós estivemos entusiasmados em produzir e apoiar essa iniciativa. Sr. Duke, bem-vindo, nós estamos muito felizes por ter vocês aqui, e é um prazer, e gostaria de te convidá-los novamente para estar conosco, em qualquer lugar que você esteja. Muito obrigada. E aí, tá curtindo a experiência? Não deixa de esquecer aí de meter o teu like aí, né, que se esquecer seu like, como é que eu vou trazer mais conteúdos como esse? Não é não, Prati? Não dá, né, cara? Não, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e deixa um grande comentário para ver se vocês gostaram mesmo. Exatamente, a gente precisa saber se vocês estão curtindo ou não, para sempre que tiver esses tipos de exposição, de eventos, a gente está aqui, mostrando em primeira mão para vocês, tá bom? Então, fiquem aqui com a gente. Mas sério, que experiência fantástica, eu nunca imaginei um negócio assim, tão criterioso. O Charles Duke falou que essa foi uma das exposições mais realísticas, assim, mais detalhadas e criteriosas que eles já fizeram até hoje. O especialista aqui, o responsável também pelo evento, falou que provavelmente essa é uma das exposições mais caras que já tiveram no Brasil. E dá para ver o detalhe, o cuidado com cada uma das coisas, então, meu, sensacional, de verdade. Top, se você puder vir aqui, o Shopping Eldorado, meu, loucura, é demais. Olá! Olá, bom dia! Vamos para te acomodar lá em cima. Tá bom. Bom dia, bem-vindos à sala de comando Houston. Bem-vindos à sala de comando Houston. Houston. Daqui, são comandadas todas as etapas do voo para a Lua, após o lançamento do cabo carnavelar na FAN. Eu sou o diretor de voo, responsável pela equipe de controle de missão. Vocês devem estar se perguntando por que temos tantas mesas de controle nessa sala. Daqui, podemos monitorar desde o batimento cardíaco dos astronautas, até a potência dos motores e os foguetes. E garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente. Além disso, podemos enviar os comandos para controlar a maioria dos equipamentos e, assim, fazer as manobras necessárias para chegarmos até a Lua. Essa mesa que vocês estão vendo aqui em frente, é a original da sala de controle de Houston. E foi usada no comando de muitas missões espaciais. Hoje, podem parecer equipamentos ultrapassados. Mas, na época, era o que existia de mais moderno, em termos de computação e controle. Já esse relógio, esteve presente em várias missões à polo da NASA. Nessa sala, temos especialistas em todos os subsistemas do foguete e da nave, responsáveis por fazer esse fantástico feito da tecnologia. Dentre esses homens, um dos mais importantes é nosso Capcom, responsável por todas as comunicações com os astronautas. É por meio dele que passamos as instruções dos complexos procedimentos que devem ser realizados durante toda a viagem para a Lua. E, olhando ao redor, parece que pouca gente está acomodando essa missão complexa. Mas isso não é verdade. Somos apenas a ponta de um iceberg, com mais de 400 mil pessoas trabalhando para colocar nossos homens na Lua. E, vejam só, o Programa Polo é o ápice do Programa Espacial Norte-Americano. Podem seguir para a rampa de decoragem para continuar essa fantástica jornada a partir do carro canaveral. Vamos ver. Vamos ver. O carro canaveral vai estar livre? Não sei. Está muito bem. É, é, é. É, é. É. É, é, é. É, é, é. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, olha que legal aqui, tem uma trajetória aqui, saindo da Terra, indo até a Lua, saindo aqui de Cabo Canaveral e vai até a linda, majestosa Lua. Fantástico, né? E aí galera do Papo Astronômico, estamos aqui no Space Adventure e vamos mostrar pra vocês cada detalhe dessa exposição. Galera, tem um rover lunar aqui, olha só que demais, olha que coisa mais linda. Essas sondas aqui, a gente vê nas imagens, parecem pequenininhas. Olha o tamanho, isso aqui é um cômodo, um banheiro. Que coisa incrível, absurdo. Olha o tamanho dessa janela, né? E é o módulo de comando. E é o módulo de comando. Olha o módulo, que loucura. E aí galera, palhares aqui fazendo live. A Bruninha ali do Papo Astronômico e a Ned. O querido Sérgio Sacani ali também, batendo um papo cabante. Muito legal, de verdade. E claro, o indiano mais bonito da astronomia, né? O grande Daniel Prat. Fama acabou nada, tá só começando. Querida Ned, como é que você tá? O que você tá achando do evento? Conta pra gente. Olá meus queridos humanos, um vídeo pra todas as tuas. Um mês, tá caramba, esse evento tá incrível, maravilhoso. Venham, tá? Vou ficar, acho que até o final do ano, venham porque vale muito a pena, tá incrível. E aí Bruna, o que você tá achando aqui dessa maravilha de evento? Fala pra gente aí. Olha, a exposição tá incrível, realmente surpreendente, tá? O astronauta Charles Duc tá aqui, ele conversou um pouquinho, né? Respondeu algumas perguntas, então até agora a gente tá sensacional. Vale a pena, né? Quem puder ir conferir a exposição, não perca, porque tá maravilhosa. Show de bola, vamos que vamos. Papo Astronômico, hein? Papo Astronômico, hein? Se inscreve e segue lá, galera. Querido Serjão, o que você tá achando do evento, meu querido? Fala aí pra gente um pouquinho. Muito legal a exposição, muito interessante. Uma exposição assim, meio inédita no Brasil. Agora não teve tanto item original e o que é réplica é muito perfeito, né? Tipo o módulo aí de post, que só tem lá no Smithsonian, um igualzinho a esse. A perna ali original da missão Apollo 20, né? Então, a roupa do Buzz, né? Então, muito item legal, muito item original. Então, sensacional. A exposição muito bem feita, muito bonita. A gente vem acabada. Muito parabéns aí. Muito criterioso, né? Um cuidado único e especial, né? Muito legal. Space Today, galera. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Galera, essa é uma perna do módulo lunar. Real. Não é réplica. Olha isso aqui. Foi fabricado em 66 para o módulo da Apollo 20, olha aí, ó. Mas não chegou a rolar, né? Então, ficou embalada e olha só. Foi desembalada aqui só para o evento. Você tem noção do que é isso? Absurdo, né? Fantástico. Grande Richard, como é que você está, meu cara? Aê, salve pessoal aí. O que você está achando do evento aí, mano? Do Tio Belan, está top. Incrível, né? Coisas assim que, como o próprio Charles Duque falou, né? Coisa que não se vê assim. Ele mesmo ficou surpreso porque, realmente, tem coisa pra caramba. E o melhor eu estou guardando para o final ali. Aquele meteorito. É, olha lá. Sensacional. Não tem que ser, né? É, nem pode, né? Galeria do meteorito, galera. Valeu. Morre lá. Vamos que vamos. Meteorito lunar aqui, ó. Esse aqui não é um joystick de fliperama, galera. Esse é um joystick usado para pilotar o módulo lunar. Olha aí, ó. Durante as missões a polo. Olha que legal isso. Se liga aí nas réplicas dos locais de pouso e as sondinhas. Nas crateras, nos mares. Sensacional, né? Incrível. Olha os jornais da época. Que legal. Galera, está sensacional aqui, de verdade. Venha para Space Adventure. É uma oportunidade incrível de você conhecer muito mais sobre astronomia e ter acesso a um acervo de mais de 300 objetos reais e muitas outras coisas e réplicas aqui sensacionais. Mano, sério. Eu estou sem palavras. Que experiência. Isso aqui é organizado pelo Banco Santander, se eu não me engano. Essa unidade está no Shopping Aldorado, viu? E é isso aí. Vamos que vamos. Finalmente estou em casa e é isso, galera. Cheguei em casa, descansei um pouquinho e estou digerindo ainda o que foi essa experiência do Space Adventure. Eu quero dizer que foi uma experiência incrível poder conhecer Sérgio Sacani, a Bruna do Papo Astronômico, a Ned, o Marcos Palhares, o Richard da Galeria do Meteorito. Conhecer a história ali do Charles Duck. Conhecer o todo daquele espaço e o tamanho desse acervo incrível que eles trouxeram para cá. O pessoal lá do Santander falou que provavelmente essa é a maior, a mais cara exposição já feita no Brasil, possivelmente. E o próprio Charles Duck falou que é a mais detalhada que ele já viu em todo o mundo. Então realmente é uma oportunidade muito legal de você conhecer em detalhes a história da humanidade e com recursos, com acervo real. Tem mais de 300 peças ali que eram reais. Tem comida que foi consumida ali na Apollo 11, nas missões Apollo, missão Gemini, nas missões Mercury. Você tem os macacões, tem muita coisa incrível, de verdade. A exposição fica de 26 de agosto até 26 de outubro no Shopping Eldorado. E também está rolando em paralelo uma outra exposição lá no Banespão, no prédio do Banespa, que é o prédio Santander. Aquele prédio bonito que fica ali no edifício, no centro de São Paulo. Então também é uma oportunidade de você ir lá conhecer também um acervo incrível que também é organizado pela mesma galera. Então, pô, sensacional. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse estilo como um todo? Desculpa aí o áudio, eu acabei vacilando e o áudio desse microfone aqui, eu não dei uma olhada na câmera. Ele ficou um pouco mais sensível do que deveria, então ficou estourando. E o tio também estava bem emocionado ali com o todo e ficou um pouco tremido. Eu não tenho um gimbal de vídeo e é uma logística meio grande para usar esse tipo de dispositivo. Então, acabei filmando na mão e mostrando ali a minha versão pessoal do que foi vivenciar o Space Adventure. Beleza? Então é isso, se você gostou, se inscreve no canal aqui se você não conhecia o Astro Space. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu quero que você deixe nos comentários. E avise também o tio aí, ó, o tio tá rolando exposição tal, faz um vlogão pra gente. E eu vou trazer sim, com certeza, conteúdos legais, divertidos nessa linha. Perfeito? Combinado? É isso. Um grande sísmo abasto astronômico, aproveita aí essa exposição e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí